Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tata. Este vlog aqui é a continuação de outro que já tá aí no canal, essa é a continuação, tá bom? Então, se você não assistiu a primeira parte, você clica aqui e vai lá assistir, tá bom? E vou deixar aqui embaixo também, daí você já acompanha a saga toda. Bora lá! Primeiramente, desculpem o meu cabelo, eu tô fazendo um vídeo de teste, tá bom? Vai sair por aí, estarei com a mesma roupa, a vida que segue. Mas esse vídeo do vlog, eu preciso ir logo, senão vai perder o negócio do timing, tá bom? Então, no vídeo anterior, eu já tinha explicado tudo, né? Que eu fui pra Arraial da Ajuda, blá, 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 mas vou dar uma pincelada aqui pra quem não acompanhou, né? Pra vocês não ficarem totalmente perdidos, então tá bom. Primeira semana de janeiro, eu estava em Arraial da Ajuda, e de Arraial da Ajuda, eu e a minha amiga fizemos vários passeios. Então, assim, de Arraial da Ajuda, dá pra você ir pra Trancoso, pra Caraíva, Praia do Espelho e blá, blá, blá. Não, Praia do Espelho não, acho que só Trancoso e Caraíva. Dá pra você ir com as vans da cidade. Porém, negócio de corona e não sei o que, eu fiquei pensando, cara, e se o povo não tiver de máscara, não sei o que, não sei o que, melhor a gente fechar passeio. Daí a gente fechou o passeio com a Portal Turismo, que eu já falei no outro vídeo, que paguei com o meu dinheiro, não é público, só que é um negócio muito legal. E uma agência, assim, que tratou bem a gente, tá bom? Então, tá bom. O primeiro passeio que a gente fez foi Trancoso e Taípe, e aí, teoricamente, o nosso passeio pra Caraíva seria no dia seguinte. Aí, o que aconteceu comigo? Sabe o camarão que eu comi lá, no vídeo de Trancoso? Então, ele me fez passar mal de um jeito que eu fiquei no banheiro praticamente o dia inteiro, E aí, tivemos que cancelar o rolê pra Caraíva. E aí, a Portal Turismo foi muito legal de remanejar, conseguiu remanejar o nosso passeio e coisa e tal. Por isso que eu indico eles, assim, eu acho legal indicar quando as pessoas são, assim, prestativas, tá bom? Então, a gente não foi, porque a gente perdeu um dia praticamente, a Sofia foi muito legal, inclusive, muito obrigada, Sofia. Paciência comigo, eu lá morrendo, foi comprar remédio, blá, blá, blá. Olha, tudo pra mim, muito obrigada. E aí, como eu disse, eles remanejaram o passeio, beleza. Aí, a van vem buscar a gente na pousada, que as informações da pousada estão no outro vídeo. Veio buscar a gente na pousada e tudo mais. E aí, eles pegam as estradas difíceis, porque são as estradas que, pra eles, sei lá, são mais rápidas. E aí, eu não teria coragem de dirigir nessas estradas. Mas, aparentemente, tem como você ir pela BR. Tem uma BR lá que você consegue ir, tá bom? E aí, é o seguinte, você chega lá, os carros precisam ficar no estacionamento, os carros não entram em Caraíba. Então, os carros ficam aqui no estacionamento, você passa num guichezinho e paga uma... Uma... Como que chama? Um ecoticket. Você paga 10 reais. Paga 10 reais pra poder entrar em Caraíba. Então, você paga os 10 reais, passa da cancelinha e vai até o barquinho. Quando chega no barquinho, você tem que pagar 5 reais, que é pra fazer a travessia. Eu acho ok, porque, aparentemente, eles não têm não sei que lado, não sei que lado da prefeitura. Enfim, eu paguei porque eu queria ir. Sempre tive vontade de ir pra Caraíba. Eu sempre vi a Júlia Faria falando, uma blogueira. E, assim, eu fiquei, nossa, deve ser uma vibe, deve ser uma vibe, deve ser uma vibe. Enfim, lá não passa carro, é só barquinho, as ruas são de areia, então essa vibe é muito legal, realmente. Tá bom? E aí, gente, eu já vou adiantar aqui o negócio da consumação. Quando a gente chegou lá, tem o negócio da consumação nas barracas. Então, assim, não tem como você simplesmente sentar numa barraca e falar assim, vou comer um espetinho e tomar um suco. Não. Tá bom? Cada mesa tem um valor de consumação. Então, assim, pra você sentar nessa mesa, é 400 reais de consumação. Pra você sentar na outra mesa, 500 reais. Pra você sentar na que tem a espreguiçadeira, 600 reais. Então, assim, dependendo de, assim, com quantas pessoas você tá, acaba saindo ok. A gente encontrou duas pessoas lá, queridas, enfim. A gente dividiu, deu tudo certo. Seria mais ou menos o valor que a gente ia gastar. Mas se você vai sozinho ou em duas pessoas, sai caríssima, a não ser que você já esteja preparado. Tá bom? Ou então você leva a sua própria comida, acha uma sombra e não fica em barraca nenhuma. Que isso também acontece. Mas, nessa viagem, a gente tava seguindo o que os guias orientavam. E, né, era isso. A gente queria viver essa experiência meio burguesa. Meio burguesa. Mas é isso. Bora pro vídeo. Aí eu vou aparecendo, tá bom? Vou aparecendo pra explicar. Porque, como eu disse no vídeo anterior, eu tava lá muito curtindo. E aí ficou sem começo, sem final. Tá bom? Bora lá. Fala oi aqui, Sofia. Oi, oi. Vai dar tudo certo. Pra ficar mais desequilibrada. Esse é o barquinho que a gente pagou 5 reais, bem na entrada de Caraíva, pra ir de um lado pro outro do rio, né? Então, é um riozinho, pá, o moço vai remando. E aí, do outro lado, já tá Caraíva. Tipo, é rapidinho. Vou contar pra vocês que nesse momento que você tá lá no barquinho, você já começa a ficar assim, meu Deus, vai ser muito vibes. É muito legal, assim. É rapidinho, mas é legal. Gente, chegamos em Caraíva. Olha que praia maravilhosa. Um mar ignorantíssimo. Até a Sofia, que é sereia, não quer entrar. Eu vou entrar sim. Ele falou que a maré vai abaixar, né? Esperamos, né? Aí, gente, é assim, você pega lá o barquinho pra chegar aqui. Você paga 10 reais pra entrar, o barquinho é 5 reais. Chega aqui a... Como que é o nome do negócio? A taxa de consumação tem os valores de taxa de consumação. Aí, é, tem mesa que é 400 reais, tem mesa que é 500 reais, tem mesa que é 600 reais. Gente, é válido ressaltar que não são 400, 500, 600 reais por pessoa. É o valor da mesa. Então, assim, quanto mais pessoas sentarem na mesa, mais barato vai ficar. Um valorzinho top, né? Bem assim, como? Um negocinho bem assim, que, né? Qualquer bolso. Eu vou perguntar pra ele se ele parcela. E assim, caramba, só tem gente... Só Playboy. Menino, sabe os burguês? Então, seguindo. Sabe o povo da Oscar Freire? Então, só o Picard. E aqui tem tanto paulista que eu ouço, ela fala, olha que a porção, blá, blá, blá. E eu... E aí, gente, então é isso. Depois da gente conversar mais, que agora a gente vai tirar retratos. Era aquilo ali que ele ia comprar? Era. Vamos aqui mesmo? Não, acho que tá bom. Então vamos. Sabe? Tem bota, tem bota. É. Eu parei de falar, gente, porque eu tava falando mal de paulista. Eu tava falando mal de paulista? Parece aqueles dois povos atrás de mim, eles têm cara de... E sim, eu sou paulista, aquelas. Falando mal dos paulistas, mas sou paulista. Então é isso, galera. A gente vai tirar uns retratos aqui. Olha que lindo. Eu queria muito vir pra Caraíba, porque disseram que é a vibe, não sei o quê. Mas talvez seja a vibe do vilarejo. Olha ali, tem uns recifes. Tá vendo lá? Gente, olha isso. Forma as piscininhas aqui. Então marca ali. Aqui ele já vai meio que perdendo a força, parece. E olha aqui, que lindo isso. Eu quero entrar aqui nessa parte. Olha isso, cara. Que delícia. Bem piscininha. Tô encantada aqui. Gente, vale ressaltar que eu não sei nadar. Tipo, nada, não sei nadar, no máximo boiar. Se não tiver onda, não sei o que, sei lá. Então eu tô procurando o riozinho, eu quero um negócio tranquilinho. Mas a Sofia não. A Sofia quer nadar, porque ela é uma sereia, né? Ela nada lá, pula as ondas e não sei o que lá. Então é isso. Eu passo vergonha no raso, que é só até onde eu vou. Tá bom? Vamos ver se é fundo. Nossa, aqui já faz um declifão, cara. Não, vamos lá pro outro lado. O cachorro tá me perseguindo. O cachorro tá me perseguindo. Mas ela tá perto, ela que é da mulher. Ela que eu tô vendo aqui. Ai, que socorro. Não precisa ninguém de Thaís aqui, ó. Gente, não sei quantas horas a gente ficou em Caraíba. Mas foi bastante. A comida era assim, ok. Inclusive a gente deixou em cima da mesa e saiu. Passou um cachorro e comeu, né? Mas enfim, eles deram lá, depois outra. E aí esse caminho que a gente tá entrando aqui é onde tem aquela casinha famosa, tá vendo? Ela vai aparecer ali, ó. Sorria você está em Caraíba, tá vendo? Mas é quase impossível de tirar foto. Toda hora passa alguém. Aí vocês conseguem ver, ó, que o chão é todo de areia. E aí, ó, as casinhas que tem, os restaurantes aqui nessa região que já não é mais na beira da praia é tudo muito gourmetizado, sabe? Não é um negócio raiz de índio. É um negócio assim, tipo, sei lá, que tem umas tapioca com Nutella, uns negócios assim. Mas é bonito. A gente veio andar um pouco aqui pra cima, mas acho que não tem nada aqui pra gente ver, não. Talvez pra lá, ó, Sofia. Tá disposta? Sofia, tá só o pó. Você tem que estar disposta, Sofia? Putz, a areia queimando. Depois é só a ladeira abaixo, tá fácil. Aqui, recicle-se, ó. Me secaraíbe-se. Tá bom então, galera. Olha que bonitinho aqui. Madame Frufru, boa tarde. Obrigada. Aqui, ó, tem mais um centrinho. Que graça. Parece o quadrado um pouco. Olha aqui que bonito, Sofia. Gente, a gente veio aqui ver a igrejinha. A igrejinha tá lá no fundo, ó. É isso. É uma igreja assim, branca com azul. Se você ficou curioso. O centro aqui é muito bonitinho. Mas aí agora já não nos resta mais nada, né, Sofia? Olha lá, não tem nem força. Nem pra foto. Nem, nossa. Tem os lugares bonitinhos. Quer tirar foto? Até na sombra tá quente, né, menina? Crendo, Deus amado. Agora a gente só tá esperando a hora de voltar, que tem que atravessar o rio de novo. E aí, aí são horas e horas de rolê. Horas não, duas horas. Duas horas. Duas horas de rolê. E é isso, galera. Gente, eu dei uma criticada aqui no ambiente, né? No povo que tava aí, mas olha... Não critico mais não, porque é um povo bonito. Isso, o que que é isso? Pensa num povo bonito, tanto homem quanto mulher. Assim, acho que 99% das pessoas eram bonitas. Você ficava assim, ó. Sabe aquele povo que você pensa que não existe? Existe. Tá todo mundo aqui em Caraíba, cara. Sério, um povo que malhou de verdade, sabe? Só a gente bonita. Só mulher e homem, né? É claro que a gente tem um público específico, né, que a gente tá olhando, né, Sofia? Mas, gente, ó... É isso, então. Eu acho que era um pouco de recalque da minha parte, entendeu? Quando eu comecei a falar aqui, acho que era um pouco de recalque. Mas agora já... Tudo bem, já... Meus olhos foram agraciados e eu tô mais tranquila. Olha lá, olha lá. Brasil. Bem aqui, assim, ó. Vamos lá. Bem na hora que eu tô filmando. Bem na hora que eu tô filmando, passaram dois atrás de mim. É isso, galera. Pai, se o senhor estiver assistindo, é... Bem nada. É só isso mesmo. E aí, Sofia, gostou de Caraíba? Amém. Você gostou? Não, gostei, sim. Era pra você ter entrado no Riozinho. Sofia é a louca do álcool gel. Era pra você ter entrado no Riozinho. Olha lá. Ficou sem, ficou sem álcool. Ficou sem álcool. Meu Deus. O que? Nossa, está tão botando. Estou prontando. Estou prontando. Quer que ele vá de costas. Pega de graça. Então é isso. A gente fica um bom tempo em Caraíba. Então você fica na praia até determinado horário lá. Depois ele combina um horário pra vocês estarem do outro lado já no estacionamento. Então você que meio que se programa o tempo de você passear pelo vilarejo ou só ficar na praia, o tempo de pagar a conta, você que se programa. Só que no horário combinado você tem que estar do outro lado lá pra pegar a van e ir embora. Então a gente foi embora, tristes, né? Preocupadas que não veríamos mais tanta beleza. Mas é isso aí. Agora acho que eu vou mostrar a nossa janta à noite, assim, na rua do Mucugê. Já em Arraial do Ajuda, porque eu não mostrei tanto nem no outro vlog. Porque tinha muita gente em Arraial do Ajuda. Muita gente. Aí a gente foi num restaurante que se chama Alecrim Dourado, que foi o melhor filé mignon que eu já comi na minha vida. E eu não sou uma pessoa que come carne. Então, assim, tudo pra mim. Se vocês forem Arraial do Ajuda, vão nesse negócio aí, nesse restaurante. Mostrei. Gente, a gente tá aqui no Café da Santa. É um lugar bem bonitinho. Perto da igreja de Arraial do Ajuda. Olha que graça que é aqui. A gente já veio o quê? Comer o docinho, né, Sofia? Sofia, você sempre quer essa cara, Sofia. Parece que você tá triste na viagem, Sofia. Eu tô com sono, né, gente? A gente veio pela segunda vez. Voltamos porque é muito bom. É muito bom. Recomendamos. É isso mesmo. Olha o ambiente. Aí tem esse ambiente aqui. Aí aqui tem tipo um jardinzinho e lá tem outro ambiente. Lá outro ambiente. Muito legal. Muito gostoso. Na verdade, é a primeira vez que a gente janta e sai, né? Porque a gente tá, assim, com muito pavor da muvuca. E aí... E a gente também é um pouco velha, né? Nossa, vocês... Toda hora que eu vou filmar a Sofia, vocês tão vendo, né? Ela tá assim... É porque o dia é intenso. Isso é verdade, cara. Aí eu vou tomar um expresso 11 horas da noite. 10 horas da noite. Hum, que lindo. Obrigada. Meu Deus. Que graça. Obrigada. Gente, minhas histórias são só de comida. Só de comida. Vai chegar no Espírito Santo rolando. O avião vai colocar uma esteira, assim, ó, na direção da sua casa. Gente, olhem essa torta de limão. Ontem eu tava passando mal, morrendo, mas hoje eu tô aqui, enfrentando os meus medos. Isso aqui é o meu álcool em gel, que não é gel. Olha que chique. Não é chique, ó? Chique. Olha, nada a ver, eu falando do álcool no meio da minha... Olha o da Sofia. Que gracinha. Que gracinha. E essa parte escura é chocolate, né, menina? Aqui, ó. Parece pra mim, assim. Tudo pra mim. Tudo pra minha carinha. Tudo. Então, tá bom. Nosso dia terminou aí. E aí, no dia seguinte, o nosso rolê era para a Praia do Espelho, que, assim, a propaganda é muito grande em cima dessa praia, pela beleza, porque forma um espelho, não sei o que lá, só que depende da maré, etc. O negócio do espelho a gente não viu, mas beleza, vimos de sobra. Esse passeio a gente também fez com o pessoal da Portal Turismo. Quando a gente tá indo, eles param num mercado, não sei se é mercado, um centro comercial que vende artes indígenas e coisa e tal. Assim, é legal. Daí eu filmei um pouco pra vocês. Bora lá. E aí E aí Do nada eu vou aparecer com o cabelo rosão, é porque em Caraíba meu cabelo estava super desbotado, eu levei um condicionador colorido e reapliquei, por isso que nesse dia aí meu cabelo estava super rosa. Gente, a gente está indo para a Praia do Espelho, eu não sei se eu vou juntar esse vlog com outro vlog, se eu tenho que começar falando oi, oi gente, então não sei se eu vou juntar, estamos indo para a Praia do Espelho, a Sofia está aqui, diga oi Sofia, aí a gente parou aqui nesse centro comercial indígena, muito legal, vou colocar a imagem para vocês verem, já comprei uns negócios aleatórios e é isso, chegando lá eu mostro mais. Aí, se eu não me engano, esse trajeto é praticamente o mesmo trajeto que se faz para ir para Trancoso, né, a gente levou acho que umas duas horas, uma hora e quarenta, por aí, para chegar na Praia do Espelho, eu sou meio ruim de tempo, mas eu acho que seja mais ou menos isso, e é isso, eu não sei se é antes de Trancoso, se é depois de Trancoso, tá bom gente, eu não sou uma pessoa muito informativa, mas é isso, Trancoso, estamos chegando na Praia do Espelho, bora lá. Chegamos, cara, e eu não queria falar nada, eu queria só que vocês contemplassem essa beleza, mas assim, não consigo, eu achei essa praia belíssima, muito bonita, isso porque a gente não conseguiu ver o tal do efeito do espelho, imagina com esse efeito do espelho, cara, parece que essa praia foi eleita a quarta mais bonita do Brasil, alguma coisa assim, é perfeita, olha gente, esses corais, as falésias, é muito bonita, e a gente anda pra caramba, porque você vai só observando a paisagem, quando você vê, você andou 10 quilômetros. Nossa, essa... Ah... Olhem essa água transparente, limpíssima, cara, só que a praia é bem cheia de corais, de pedras, então acho que pra quem não sabe nadar é um pouco mais complicado desse lado daqui, mas eu entrei no mar, do outro lado, mas tranquilo. Essa foi a praia que me deixou mais impressionada, assim, eu fiquei muito impressionada com a beleza do lugar, e aí a comida foi boa, assim, minha praia favorita, eu acho que foi essa. E aí eu nem gravei tanto, gente, ó, acabou aqui, mas conheçam, maravilhosa. Aí, gente, depois que a gente sai da Praia do Espelho, mudei de cenário, depois que a gente sai da Praia do Espelho, a Portal Turismo passa pelo quadrado de Trancoso, que é ali onde tem aquelas casinhas coloridas, aquelas lojas caríssimas, né? Não tem uma Marisa, uma Renner, pra gente fazer uma compra aquelas. Mas aí eu vou mostrar só rapidinho, porque eu não sou, assim, tão impressionada com o Trancoso. Eu acho bonito, mas, assim, Praia do Espelho pisou, e Caraíba pisou, enfim. E, assim, uma coisa que eu reparei é que, aparentemente, Rico não pega corona, né? Então, assim, a vida deles é andar sem máscara, entendeu? Passeando pelas ruas, uma agonia infinita. Aí, aqui é o Mirante, olha que lindo, é muito lindo você ver o riozinho de Trancoso e o mar. Tá vendo ali o riozinho e o mar e tal? Aí, na hora que você tá lá tirando foto, aparece um monte de gente pra te ajudar a tirar foto. Mas, na verdade, eles querem vender o picolézinho deles ali. Mas é bem bonito de se ver, né? Então, tá. O rolê da Praia do Espelho termina ali no quadrado de Trancoso, que é muito legal. Se você nunca viu, é legal também. Eu já tinha ido lá, então, assim, não tô impressionada. Achei bonito, mas ok, você entendeu, enfim. Aí, no outro dia, a gente foi fazer outro passeio, que era passeio de quadriciclo. Estávamos muito empolgadas, fechei por uma outra agência, que se chama Arraial Trip Experience. E aí, eles meio que fecham o passeio, mas quem faz é quadritour, quadriciclotour, sei lá, enfim. E aí, eu achei que era um passeio tranquilinho, de boa, igual eu tinha feito na Praia do Gunga. Na Praia do Gunga, em Maceió, eu não usei nem capacete. Era um negócio vibes. Aí, eu falei, vai ser vibes, Sofia, vamos. Chegando lá, a gente descobriu que era um passeio de aventura no meio do mato, passando por barrancos, via de solavancos. E a Sofia tensa, e eu tensa, enfim. A ida foi tensa, mas a volta foi mais legal. Só que a gente não teve nem coragem de pegar o celular e filmar. Então, as imagens que vocês vão ver aí, foi o guia do negócio do quadriciclo, que filmou. Oi, gente. Hoje, a gente veio fazer um passeio de quadriciclo, né, como dá pra ver. Aqui, minha boca tá estourada, hein, ó. Sofia? De tanto sol que eu peguei. A Sofia veio pilotando, cara. Gente, vocês concluíram o passeio antes. Mano, a gente achou que era um passeio na... Só existe o problema de vinho, assim, sabe? É, a gente passou que era um rolezinho na praia, sabe? Igual eu fiz na praia do Gunga, em Maceió. A gente passa pela praia. A gente passou... A gente tá só no meio do mato. Oi, gente. Era cada subida desse tamanho, assim, ó. E com esse negócio aqui, mostra... Manual, você tem que ficar... E não é hidráulico, não, galera. Não é hidráulico, não. Não é hidráulico, é duro. E tem que ficar... Não é automático, entendeu? Caraca. Então, assim, muitas aventuras. Eu não tenho nem coragem de filmar o momento, porque eu tô no cagaço também, cara. Me segurando, assim. O óculos cheio de puro. Nossa, não, pra mim o cílio cheio de puro era foi o auge. Olha aqui, ó. Mano, é sério, eu vou aqui. Nós não somos aventureiras, cara. É mentira. Quer dizer, a Sofia... Ai, parece que eu sou albina, com os cílios bem clarinhos. É, eu sou. A sobrancelha, cara. Minha sobrancelha tá loira. Minha sobrancelha é loira. A sua vai ficar marrom. Ai, que raiva. Gente, vocês sabem, se a gente passa pela praia? Sim. Então, assim, lá a gente não pode passar com um quadriciclo na praia. Então, o quadriciclo é esse rolê de aventura, hein, mesmo? E aí, a ida tava um pouco mais tensa, porque você não sabe como que vai ser a estrada. A gente não esperava por isso. Então, na volta, foi uma experiência muito melhor. Aqui ainda é a ida. A gente ainda estava tensa, não é mesmo? Mas, na volta, a gente pegou o jeito. Essa subida, meu Deus, eu fiquei pensando, vou morrer. Ó nós aí. Aí, eu falava, acelera, Sofia, acelera, Sofia. Não para, não para. Mas, assim, é muito legal pilotar esse negócio. Agora que eu sei, né? Mas, primeiro, foi a raiva. Tá no cantinho, lá de esquerda. Eu amo você, Fuga. Bora galera, corta a marcha Lasca, bora Ai, eu tava assistindo um vídeo agora, morri de rir Enfim gente, daí a gente fica com terra em todos os orifícios Cara, eu tomei banho, quando eu fui passar a toalha no rosto ainda tinha terra Enfim, muita terra, muita terra Aí esse dia aí já era o dia que a Sofia ia embora Então a gente não fez mais nada Só foi comer lá mesmo, passear pelo centro Eu vou mostrar pra vocês como é a raial da ajuda de dia Gente, olha aqui durante o dia, que paz, que tudo Não tem uma pessoa, nem parece o mesmo lugar De noite tá parecendo a 25 de março Parece que tá todo mundo indo pegar o metrô, sei lá, alguma coisa assim Mas o contrário, essa é a rua mais movimentada Aqui é o Beco das Cores, que é famoso, que o povo tira as fotos E aqui é o Rodumucuji Que é uma gracinha, mas é mais bonita assim, quando não tem ninguém Mas tem várias lojinhas Sofia, se desperta do meu vlog Tchau galera Tchau gente Até o próximo Vem a unha raial, trancoso, caraíba e café da santa Praia do espelho e café da santa Nossa Café da santa, patrocina nós, a gente muda pra cá Gente, veio aqui, muito bom mesmo Muito bom Tchau Vai com Deus Nossa, o Deus tá horroroso Então foi isso gente, esse foi o vlog Estou tristíssima assistindo, pois queria estar lá Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixem aqui nos comentários Ou vão lá no Instagram, porque eu sempre respondo Um beijo, até o próximo vlog Pós-vacina agora, em nome de Jesus, amém